Olá chicos, que tal? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os números ordinais. Então, na ordem mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A gente já falou aqui no canal sobre os números cardinais e hoje eu trouxe essa dica aí pra vocês aprenderem e alguns detalhezinhos aí de pelo menos dois números um pouquinho diferentes aí que você pode utilizar de forma diferente também. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não deixar de receber as notificações. Curte o vídeo já, comenta também os seus achismos aí, o que você achou do vídeo e compartilha com mais pessoas aí pra gente continuar estudando espanhol juntos, tá bom? E então, vamos a hablar espanhol? Muito bem, pessoal. Pra quem está chegando aqui e não viu os vídeos dos números cardinais, eu vou deixar aqui já o card pra você, pra você dar uma olhadinha, conhecer também os números mais tradicionais, sei lá, não vou dizer assim. E aí eu vou trazer aqui pra vocês na tela quais são os números. Não tem muito o que dizer, tá bom? Normalmente a gente vê mais na prática mesmo, sendo utilizados os números cardinais, ou melhor, os números ordinais, até no máximo o 20, o vigésimo, né? Mas que isso é um pouco difícil, depende muito do contexto. Mas nós vamos falar aqui até um número razoável aí pra você aprender. Eu vou colocar aqui na tela, então, pra vocês darem uma olhadinha em quais são esses números. Eu vou falando pra vocês e eu vou dar uma lidinha aqui, tá? Tô com uma cola, porque também a gente não... Pra não perder nenhum número também no meio do caminho. E também tem alguns números mais pra frente que a gente não usa todo dia, também nem sempre a gente lembra. Então é coisa pra gente ter aí de colinha pra recordar como é que fala, tá bom? Presta atenção nas pronúncias e também como que se escreve. Vamos lá? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Quinto. Sexto. 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 Octavo. Noveno. Décimo. Undécimo. Duodécimo. Décimo tercero. Décimo cuarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo séptimo. Décimo octavo. Décimo noveno. Vigésimo. Trigésimo. Cuadragésimo. Décimo quinquagésimo. Décimo quincuagésimo. Décimo sextoagésimo. Décimo septuagésimo. Décimo octogésimo. Décimo nonagésimo centésimo. Então eu quero chamar a atenção de alguns números só aqui. Vocês viram que a maioria são muito parecidos com o nosso no português. Tem algumas letrinhas só aí no meio para vocês tomarem cuidado. Então, por exemplo, tomar um cuidado com o séptimo, que vai ter um P, com o octavo, que tem um C no meio. E aí o séptoagésimo e assim por delante também, né? Que vai ter esse Pzinho, esse C diferente. Cuidado na hora de pronunciar. Cuidado com o noveno, porque pode ser que a gente se confunda bastante com o nono, nosso. E especialmente com o undécimo e duodécimo. Porque vai ser muito natural que a gente queira falar décimo primeiro e décimo segundo. Mas não. Então, um décimo e duodécimo e só aí depois décimo terceiro, décimo quarto e assim por delante. Vocês viram então que do undécimo até o décimo noveno, décimo noveno, a gente escreve tudo junto. Cuidado com esse detalhe. E aí do vigésimo e delante, eu fiz tudo de dezena em dezena para facilitar. Mas é na hora de juntar e vamos no português, não tem nenhuma regra, tá? Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, quadragésimo quinto e assim por delante. Chama atenção também para a numeração quinquarrésimo. Na hora de ler isso, pode ser que a gente se confunda e atropele a língua. Quinquarrésimo. Basicamente é isso. Espero que seja um conteúdo que ajude bastante a vocês. Aproveita para dar uma lida, para treinar a pronúncia, treinar a escrita também, para quando for necessário utilizar esses numerais, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar um recado aqui nos comentários. A gente conversa e eu espero te ver nos próximos vídeos, tá? Um beijo, tchau e hasta luego! Tchau, tchau!